Vou mostrar uma blindagem muito eficiente e o melhor, muito simples, tanto de ser feita quanto de ser aplicada. O que é uma blindagem? A blindagem é uma camada de ganache que você aplica no bolo e ela tem como função proteger o bolo para que você possa normalmente cobri-lo com fondant ou com marzipan. Mas também você pode aplicar a ganache, por exemplo, se você quer cobrir o seu bolo de creme fresco, o bolo de chantilly ou com algum outro creme que não seja o buttercream. Você pode usar a blindagem de fundo para que o bolo fique melhor guardado, não digo estruturado, porque a blindagem não substitui um trabalho de distribuição de recheio e de contenção. Mas ela sim, ela guarda melhor o bolo, ela deixa tudo mais seguro, sem dúvida nenhuma. A ganache é uma coisa muito versátil. O princípio da ganache é você incorporar um líquido ao chocolate. Não precisa ser um líquido oleoso ou alcoólico, é qualquer líquido. Existe uma técnica de incorporação que vai depender de líquido para líquido. Uma vez que você incorporou, que é mais ou menos dois terços de chocolate, um terço de líquido, às vezes um pouco mais, um pouco menos, você incorporou, você tem um ganache, né? Chocolate branco, tecnicamente, nem um chocolate ele é, né? Se ele for um chocolate branco de boa qualidade, a gordura dele vai ser uma manteiga de cacau, joia. Mas ele não tem massa sólida de cacau, como tem os outros chocolates. Chocolate branco é um chocolate essencialmente gorduroso. Aí você vai fazer uma ganache, vai colocar creme de leite, vai colocar mais gordura. Então, assim, ela fica mais difícil de estabilizar. A ganache para o bolo, ele tem que ter algumas propriedades. Porque se ele for duro demais, a tendência dele rachar é bem maior. Se ele for cremoso demais, ele perde essa função de segurança. Então, ele tem um ponto específico. Então, a ganache branca, eu gosto muito, especialmente a branca, de fazê-la com água. É uma técnica muito fácil, muito inteligente, e que deixa também a ganache muito mais agradável na boca, porque ela fica mais leve, menos gordurosa. E isso reflete num conjunto de obra muito melhor. Faz a sua inscrição, ativa o sininho, deixa seu like. Não deixa de fazer sua pergunta, o seu comentário, sua crítica, seja o que for. É importante para a gente, a sua dúvida, certamente a dúvida de outra pessoa. Quando a gente divide, a gente multiplica. Isso é lição bíblica. A prosperidade é isso. Então, a gente está sempre descobrindo coisas novas, uma maneira mais eficiente de fazer um determinado processo. E tudo isso, tudo isso, eu venho juntando para chegar aqui no canal, gravar vídeos para vocês e dividir todo esse conteúdo. E por isso que eu preciso de mais, de mais a ajuda de vocês. Então, isso é o que faz do canal se tornar algo sustentável, para que ele possa continuar. Olá, meu nome é Marcos Ocolaro, eu sou da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres especializada em bolo de festa europeu. Esse bolo é um bolo de três camadas, um bolo baixo. Ele foi recheado e parcialmente coberto, como se fosse um semi-naked, com creme leger. Então, como é um bolo que não tem contenção, ou seja, o que segura o recheio, ou o próprio recheio, antes dele receber a cobertura final dele, que vai ser também de creme leger, eu tenho que blindá-lo. Por quê? Porque esse bolo, em temperatura ambiente, ele vai entortar. Eu fiz um bolo baixo, mas mesmo um bolo baixo entortaria. O bolo alto vai entortar mais ainda. Então, eu vou fazer uma blindagem, que é para manter as coisas no lugar, e depois eu vou acrescentar a cobertura final, que também não é uma cobertura que ajuda na estrutura do bolo. É o mesmo material. Então, nesse caso, a blindagem vai ser responsável por manter tudo no lugar. Eu vou explicar o que eu vou fazer no bolo antes de receber a blindagem. Isso vai mudar completamente o desempenho, o desempenho da blindagem. Ela vai ficar muito, muito mais forte. Você vai pegar uma espátula com reinuras, como essa aqui, que eu estou mostrando. Pode ser reinuras menores, qualquer coisa dentro disso aqui. E, em último caso, se você não tiver, você usa um garfo de mesa, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um grooving no bolo. Você vai fazer um grooving na parte de cima, tá vendo, ó? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Você vai fazer um grooving na parte de cima, e você vai fazer um grooving em toda a lateral do bolo. Vai voltar com esse bolo para a geladeira. Quando ele estiver mais ou menos a 8 graus, de 8 ou 12 graus, você vai, você vai, então, recobrir o bolo com a ganache. Isso vai fazer a ganache ter uma adesão completamente diferente dentro desse bolo. Dentro não, ela é por fora desse bolo. Ela vai ficar muito mais forte e não vai ter problema nenhum desse bolo. Mesmo em temperatura ambiente, mesmo ele descansando numa mesa por horas, não vai ter problema nenhum desse bolo entortar ou do recheio criar aquelas barriguinhas. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vou preparar essa ganache aqui na frente de vocês. Eu tenho aqui 400 gramas de chocolate branco já derretido. Tá 50 graus, 50, 55, vamos checar aqui, ó, 53, tá? Ó, peraí. Depois a gente consegue ver? Tá vendo? Ó, 52, conseguem ver aqui? 52, né? Ok. Mais ou menos nessa temperatura, ele tem que estar quentinho. E eu vou adicionar aqui... 5 gramas de glucose. Por que que eu vou adicionar 5 gramas de glucose? Pra estabilizar o chocolate branco. O chocolate branco é extremamente gorduroso. Então, eu não quero ter problema ao longo do processo da execução da ganache. E depois, vocês sabem, né? Ganache é uma receita que não se perde. Porque se você saiu do ponto, você põe mais chocolate. Precisa de mais líquido, você coloca mais líquido. Mas eu quero fazer uma execução rápida. Eu não quero perder tempo. Porque eu não quero que o termo, aqui em inglês, ele split. Então, seria isso, separar, né? Quando separa um elemento do outro do chocolate. E tenho aqui água quente. Isso, tá mais ou menos a temperatura do chocolate. 50 graus. Eu vou primeiro bater com a glucose. Para incorporar bem o chocolate. Uma dica de ouro. Eu estou usando uma batedeira de mão. Se você tiver uma, usa também. E usa só um batedor. Porque assim não vai espirrar, tá? Aqui é o chocolate. Já está com a glucose misturada. E agora, em velocidade baixa, eu vou começar a incorporar a água, tá? Eu coloquei um pouco de água. Que eu quero que vocês percebam o que acontece. A primeira reação, ó. Ela fica como se fosse talhada, tá? Mas a gente vai continuar. Ótimo. Olha só. Lembra que eu falei que a gente vai colocar água até a cremosidade, né? Então, eu quero mostrar as etapas do processo, tá bom? Agora, eu vou colocar mais um pouco de água. E assim a gente vai. Porque cada chocolate, cada chocolate tem um blend. Uns vão precisar mais, outros vão precisar menos. Então, eu vou dizer mais ou menos quanto eu usei para ser referência para vocês. Como uma referência para vocês. Mas vocês sigam passo a passo como eu estou fazendo aqui, tá? Então, eu coloquei mais água. No final, pessoal, eu coloquei 80 ml de água, tá? Para esse chocolate. Mas o importante é vocês entenderem a metodologia. Ó, agora eu cheguei no ponto de cremosidade. E eu vou parar assim que eu atingir o ponto de cremosidade. E aí, uma outra dica que eu dou de ouro. Não façam isso com a espátula à mão. Façam isso à máquina. Façam isso com a batedeira de vocês. Porque à mão, você vai usar mais água do que é necessário. A sua ganache vai ficar fraca. Olha o ponto dela. Eu não sei por que eu tenho, assim, uma loucura por ponto. Olha que coisa. Olha como pode, né? Daquele estado. De repente, ela fecha. Mais do que isso, ela vai ficar mais cremosa. Mas aí, quando ela solidificar, ela não vai ter tanta força. Tá vendo? Ele fica com uma textura, sabe do quê? Muito parecida. Mas muito parecida mesmo. Já ligou. Que é aquele purê de batata com queijo. Viu a textura? Ponto de cremosidade? Então, agora ele está no ponto para ser aplicado. Não aplica a ganache na espátula. Porque ela fica irregular. Então, vão ter pontos que ela vai ter menos força. Você aplica com a manga de confeiteiro da forma que eu vou ensinar. Se eu continuar batendo na máquina e ela insistir em ficar engranulada, como eu mostrei, é porque falta ainda um pouco mais de água. Então, vai bem devagar, tá, pessoal? Porque o chocolate, ele tem diferença, inclusive, quando é da mesma marca. De lote para lote, quando você entra, assim, em sutilezas, de lote para lote, às vezes, o fabricante também muda um pouco a densidade da massa de açúcar, ou da massa de manteiga de cacau, no caso do chocolate branco, ou dos compostos sólidos. Esse bolo está mais ou menos com 5 graus, tá? Mas você pode fazer isso com 8, tá? Mas faz ele o mais gelado que der, tá bom? Esse bolo está bem gelado. Vocês viram o grooving, né, ó? Olha aqui o grooving. Bem definido, tá vendo, ó? Estou mostrando para vocês. E agora, nós vamos passar a ganache. Aqui já perdeu a temperatura, está mais ou menos 30 graus, e é assim que a gente vai. Ok? Então, você vem com o saco de confeiteiro, vem fazendo a parte de cima. Vai depositando. E tenha o cuidado de não deixar intervalos, tá vendo? Eu fiz isso de propósito. Tá vendo esse intervalo? Eu fiz isso de propósito para dizer que não pode, e que você depois tem que fechar. Passou? Deixa. Espera um pouquinho. Não mexe, eu quero dizer, né? Aí você vem, contorna o edge aqui do bolo, que seria essa saquina, né? E começa a dar base, cobrir isso novamente. Vou cobrir totalmente o bolo, os intervalos. Enquanto isso, o meu chocolate vai resfriando. O ponto. O ponto perfeito para trabalho. A minha cozinha está mais ou menos 20 graus hoje. Mas se você tiver com a cozinha a 25, 26 graus, vai ser a mesma coisa. A 30 graus, a mesma coisa. Desde que o bolo esteja bem gelado. Eu apliquei com generosidade os 400 gramas. Ó, estou usando aqui. Conseguem ver? A espátula aqui é um pouquinho mais alta que o bolo. E aí, o que eu vou fazer? Vou começar do topo, tá? Vou desempenar essa peça. Vou apertar a espátula. O tanto que seja necessário para alisar. Ok? Cobrir, tá vendo? Fica esses intervalinhos, ó. Eu vou cobrir depois com a ajuda de uma espátula, aquela espatulazinha menor. Para detalhe, você consegue cobrir por completo. Coberto. Tá vendo? Claro que você tá vendo. Eu coloquei um close, né? E agora nós vamos fazer a mesma coisa em toda a lateral. Gente, olha a textura disso. Olha como é gostoso de trabalhar. Como ela cobre incrivelmente. Aí eu vou passar os intervalos. Com a ajuda dessa peça, dessa espátula. A gente tira o excesso e devolve para onde não fechou. Eu quero bem fechado, por quê? Não quero risco nenhum. A galera já tá praticamente perfeita, né? Mas eu sou um pouco obsessivo. E agora ele vai pra cura, tá? Vai curar mais um pouco na geladeira. Antes da gente dar o acabamento final. O bolo tá curado novamente, tá? Vou tirar aqui a temperatura. Conseguem ver? Isso. 6 graus, ok? 6.2. Ele tá curado novamente. Mas olha, tem algumas imperfeições. Eu não quero. Por que eu não quero isso pro vídeo? Gente, olha a estabilidade desse bolo. Por que eu não quero isso pro vídeo? Porque você pode terminar o bolo aqui. Você não precisa acrescentar mais nada se você não quiser. Entendeu? Então, você tem que aprender a deixar a ganache perfeita. Porque muitas vezes, ele não vai receber nada além da ganache. Você tem essa opção, entendeu? Você pode, por exemplo, esse bolo fazer parte de um conjunto de outras peças. Esse bolo pode receber uma fita, um laço. Pronto. Acabou. Pronto. Entendeu? Pode receber grudado com a própria ganache aqui algumas frutas. Você não precisa terminar cobrindo o bolo de qualquer outra coisa. Desde que você saiba dar acabamento numa ganache. Então, você vai pegar o maçarico. Isso é opcional, tá? Se você fez isso, chegou até aqui, já tá ótimo. Porque você vai cobrir ele, supostamente, com outra coisa. Então, você vai pegar o maçarico. E vai, com delicadeza, encostar no bolo, enquanto você gira o teu torno. Até ele mudar de cor, tá vendo? Mudou de cor, porque ele derreteu. Olha o brilho, ó. Fica com cor de manteiga. Quando ele fez isso, você já vai com a tua espátula. Alinha bem ele na bailarina. Vou esquentar novamente, porque como ele tá gelado, o chocolate solidifica muito rápido. Aí você vai com a tua espátula limpa, que é aquela mesma que você usou anteriormente. E você vai alisar. Ok? Depois que você fizer isso, você vai fazer a mesma coisa na lateral. Então, eu quero esse serviço, assim, à perfeição. Como se esse bolo fosse realmente parar nessa etapa. você pode colorir essa ganache. Só do bolo tá perfeito e colorido, ele já dá um... uma graça na mesa. O céu é o limite, tá? Mas você tem a técnica. Eu vou tirar o edge. Pra receber fondant isso aqui, você vai ter uma quina linda. Vai ter uma quina linda. Vai ter aquela quina década de 80, boleada. Não, você vai ter uma quina maravilhosa. Vou curar ele, mais ou menos, só pra fazer, explicar como eu dou o acabamento na quina, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma espátula, tá vendo? Eu vou... Com ela posicionada de frente, vou rodar a bailarina e vou tirar... as imperfeições, tá vendo? O bolo está blindado, pessoal. Olha que demais. Olha que demais. Isso aqui, ó. Olha a estabilidade desse bolo. E tô cortando o bolo aqui que eu quero mostrar pra vocês. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí